Não interessa se faz frio Já nem sinto a minha pele Sinto o peso de estar preso E querer ser-te fiel Acabaram-se as loucuras Com quem tanto aprendi Começaram as ternuras Que contigo conheci Há um lugar dentro de mim Que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim Desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes, ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri Das nossas vidas só queremos esquecer As jogadas que as feridas demoraram a vencer Tu sem mim ficas perdida Eu sem ti não sou ninguém Só nos fica uma saída A força que o amor tem Há um lugar dentro de mim Que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim Desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes, ele existe em ti Se tu existes, ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobriu Conhecer-te e compreender-te Um papel que é só teu Como no final daquele filme meu Sempre nos comovem Há um lugar dentro de mim Que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim Desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes, ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri Há um lugar dentro de mim Que só existe por ser para ti Quero-te amar tempos sem fim Desde o momento em que te vi O meu coração bate por nós Se tu existes, ele existe em ti E desde então sou a tua voz E grito ao mundo que te descobri